e o tr pirani a que legal uma mega dica começou com a gente aqui agora é no programa é show que é o tr pirani tá você vai construir você vai reformar então você pode estar falando com o pessoal da tr pirani põe aí para mim rua tr pirani tem aí o o merchan olha aí ó é areia né areia é pedra é cimento e você pode estar fazendo o orçamento com os meninos aí da tr pirani tá ó 1798 178 é 8150 1798 178 8150 tr pirani olha aí ó você que está construindo ou reformando eles entregam aí na sua nova obra faça um orçamento vai construir ou vai reformar fale com a tr pirani telefone na tela para você faça um orçamento os meninos preço é diferenciado em tr pirani